Música 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 Que mereces solidão Fala no teu coração Que vai vir na chuva de verão Que vai vir Que mereces solidão Fala no teu coração Que vai vir na chuva de verão Que vai vir Que vai vir Vamos lá, galera Briga, só que sim o chão Que é isso que eu tenho Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh E ninguém mereces solidão Fala no teu coração Vai vir na chuva de verão Vai bem, ninguém merece insolidão Vai bem na sua tiseira Vai bem, ninguém merece